A gente tem jogador de saída, o todo planejamento da semana do Fluminense, uma semana bem difícil, a gente vai trazer tudo para você, Felipe Melo viralizou em um vídeo muito legal, tudo isso e muito mais aqui no Hora do Flu e Thiago Silva, Thiago Silva provavelmente vai voltar a ser sempre falado porque é a expectativa. Ele disse, nos próximos dias, saberíamos o que ele decidiu, estamos no aguardo, mas enquanto a gente aguarda, não é só o Fluminense que está de olho nele, meu Deus. Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Ferreira e estamos de volta para as últimas informações, tem gente que reclama quando eu falo que estamos de volta para as últimas informações. Gente, deixa eu explicar, últimas informações são as últimas que saíram do Fluminense, parece que não é que o Fluminense vai acabar não, é meio óbvio, mas tem alguns inscritos que não gostam que eu falo, eu vou tentar mudar, é porque isso aqui que eu faço no começo já é muito automático, sabia? Eu já faço assim desde quando Hora do Flu é Hora do Flu, né? Mas de qualquer forma é isso, né? Trazendo as novidades do Fluminense para você ligadinho aqui, já quero desejar uma excelente semana para você que está assistindo, clicou nesse vídeo, isso, que Deus abençoe você, toda a sua família, que essa semana seja uma semana maravilhosa, tá? E vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar, então não vou enrolar não, né, diretor? Tem jogador saindo? Isso, tem jogador saindo, mas não é por isso que a gente vai começar não, quero trazer para vocês o vídeo que viralizou do Felipe Melo, né? Após ser substituído, né? No clássico onde o Fluminense venceu por 2x1, vencemos, gente, show de bola. Ele foi flagrado fazendo isso aqui, ó, dá uma olhada. Muito maneiro, né? A gente viu aqui claramente o Felipe Melo cantando junto com a torcida, vamos, vamos Fluminense, né? Cara, eu achei muito maneiro, eu vou te falar que eu acho isso muito maneiro. Ah, Thiago, pô, tô ainda, fico emocionado com essas paradas, pô, é tão difícil a gente ver jogadores muito identificados com clubes em um mundo aonde tudo é muito pelo dinheiro e pela melhor oferta, porque quando a gente tem um cara como o Felipe Melo nesse caso aí, pô, eu particularmente gosto demais, tá, pessoal? Eu fico muito feliz com isso, sendo muito sincero. Então, assim, eu queria até trazer esse vídeo para perguntar para você. E aí, você considera o Felipe Melo um ídolo? Cara, eu vou te falar. Ele, para mim, é um dos responsáveis do Fluminense mudar a mentalidade, cara. É, eu acho que existe um Fluminense antes Felipe Melo e depois, assim, na história recente do clube, sabe? Na história recente. O Fluminense precisava desse jogador, desse jogador vencedor, desse jogador que tem essa identidade na carreira, né? De ser muito campeão e lutador e aguerrido. E o Felipe, ele vem com isso, né? Tem ali um período difícil dele no Fluminense, mas depois, meu amigo, começa a se destacar muito, até como zagueiro mesmo. E sempre mostrou ser muito identificado, apesar de ter sido revelado no rival, né? Para quem não sabe, o Felipe Melo foi revelado no Flamengo. E hoje, ele falou, agradeço o Flamengo por tudo, mas não sou Flamengo não, tá bom? Então, a gente tem aí um Felipe Melo muito identificado. A pergunta é, será que o Felipe Melo virou tricolor no fim das histórias, né? Porque a gente sabe da ligação da família dele com o Fluminense. O próprio pai do Felipe é tricolor, muito tricolor, né? Então, ele, né? Tem foto de criancinha, né? Com a camisa do Fluminense. Eu acho bem legal essa história de Felipe Melo e Fluminense. E vê um vídeo desse, onde ele está cantando junto com a torcida, ali, sabe? O Fluminense vencendo o jogo. Poxa, isso aqui é muito maneiro, galera. Para mim, Felipe Melo é um dos grandes ídolos da história do Fluminense, de verdade. Mas eu quero saber sua opinião, o que você acha disso, tá? Bom, antes da gente continuar aqui, recadinho para você. Convite, não é bom receber um convite? Então, eu vou te convidar. Se inscreva aqui no canal Aura do Flu, é um convite para você. Nós estamos já com 74 mil, a gente quer chegar a 80, 90, para alcançar o grande sonho de 100 mil. E aproveita e ative esse sininho tricolor. Isso tudo, galera, de graça, logo abaixo do vídeo, você consegue fazer com muita facilidade. Então, tem um inscrever-se aqui. Então, você se inscreva e vem fazer parte do canal Aura do Flu, o canal que não para de crescer. E você que já está aqui com a gente há muito tempo, já acompanha o canal, gosta da gente aqui, Não esquece, tá? O seu gostei é muito importante para não dizer crucial, tá? É crucial, né? Então, por favor, clique nesse gostei. Clique aí logo abaixo do vídeo também. É de graça, mas o gostei já funciona muito para você ajudar o canal a continuar vivo, tá bom? Então, clica nesse like aí, no tricolike, para ajudar a gente aqui. Show de bola? Vamos lá, galera, vamos lá, porque tem mais coisa aqui no ano do Flu para você. Bom, gente, falando de tudo, a gente já falou de Felipe Mello aqui. Eu quero trazer também uma questão bem legal que a gente sempre faz no começo da semana, tá? Estou aqui no site NetFlu e a gente vai analisar como que será a semana do Fluminense, tá bom? Então, saiu a tabela aí na segunda-feira, que é conhecida como hoje também, tá, gente? Vai ter treino aí às três e meia da tarde, treino top de linha, treino do Flusão. Terça-feira, a gente também tem treino às nove horas da manhã e a decolagem do Fluminense para a Assunção, beleza? Então, a gente tem aqui, no dia 24, quarta-feira, o treino de imprensa, beleza? Se eu não me engano, o treino aqui é às quatro horas da tarde, no horário de Brasília. E a gente tem também, na quinta, o jogo. Fluminense às sete horas da noite enfrentará o Serro Portenho, Flusão e Serro Portenho aí. Você tá vendo o planejamento do Fluminense? Eu vou falar o nosso planejamento aqui do Hora do Fluminense, que essa semana vai ter ausência do Tiagão de novo. Mas olha só, sexta-feira aqui a gente tem treino às nove e meia da noite e decolagem para São Paulo às cinco horas. Aí vai ter treino no sábado e jogo no domingo. Olha que semana, galera! Que semana absurda! O Fluminense tem dois confrontos muito difíceis nessa semana. Vai enfrentar o Serro Portenho e depois vai enfrentar o Corinthians, tá? Lá na arena. Lembrando que quando o Fluminense enfrenta o Corinthians na arena, eu não sei porquê. Depois eu vou ver qual é o histórico disso no dia do jogo. Mas, cara, eu tenho uma impressão que eu gosto do Fluminense jogando lá. Será que ia... Bom, deve ser porque eu lembro daquela vitória do Fluminense, teve gol do Evanilson. Lembra disso? Evanilson chegou do nada e, pum, mostrou que era top e tal. Então, assim, semana muito agitada. Mas vamos lá, galera. Hora do Fluminense também. Vou até aproveitar aqui, ó. Hoje, tu tá vendo esse vídeo agora, né? Esse vídeo vai sair agora na hora do almoço para todo mundo. Amanhã, gente, não sei se eu vou conseguir adiantar algum conteúdo para vocês amanhã. Tô analisando aqui se eu consigo deixar um vídeo para amanhã para vocês, tá bom? Porque hoje, na segunda-feira, eu vou fazer a segunda parte da minha cirurgia, tá? Então, eu vou ter que ficar de molho alguns dias da semana. Então, a gente tem vídeo na segunda, terça. Não sei se vai ter vídeo. E quarta-feira é uma dúvida, vai depender aí, tá bom? Da liberação da minha dentista, tá bom? Que é uma cirurgia na boca. Que eu já fiz a primeira, agora eu vou fazer a segunda, tá? Então, o canal Hora do Fluminense pode dar uma ausentada aí. Mas relaxa, vou tentar adiantar o máximo que eu puder para não deixar vocês sem conteúdo e sem novidade. Mas sim, a gente vai ter uma ausência do Hora do Fluminense aí. Mas é aquilo, ausência aqui, tá? Mas, nas redes sociais, a gente vai estar postando tudo em tempo real. Tudo que sai, Hora do Fluminense, Twitter, tá? Então, você pode ir lá no Instagram e no Twitter também. Segue a gente lá que a gente vai continuar atualizando você por lá. E também pela aba Comunidade aqui do YouTube. Tem uma aba Comunidade. Vou colocar muita coisa para você aqui também nesses dias que eu vou ficar de repouso. Porém, na quarta-feira, provavelmente, eu já estou de volta. Normalzão, tá? A gente já vai estar de volta na quarta-feira. Então, terça-feira, que é o grande dia aí de uma possível ausência aqui do canal. Beleza? Então, espero que você entenda. Eu agradeço de coração todas as orações e desejos aí. Que vá correr tudo bem, tá? Essa parte parece que é mais tranquila do que a outra que teve, né? Um sangramento ali porque eu dei mole. Eu fui pegar um peso e não podia. Depois eu conto essas histórias para vocês lá no Instagram. Bom lá, voltando aqui, bora falar agora dessa questão, né? Tiago Silva, ontem, a gente sabe que o Tiago Silva decidiu o seu futuro já. Ele falou que dentro da cabeça dele já tem, já está decidido. E a gente ia descobrir nos próximos dias. A gente sabe que ficar no Chelsea, ele não vai ficar. Eu já estou falando isso aqui já tem um tempo, né? Por quê? Porque lá em Londres, na mídia dos caras, a reportagem de lá diz muito que o Chelsea não renovará o contrato com o Tiago Silva. Então, assim, a decisão do Tiago Silva é muito mais para qual time ele vai. Mas segundo o Vitor Lessa, ontem, né? Ele trouxe que existe aí um clube árabe, tá? Interessado aí no Tiago Silva. E isso é totalmente natural. Eu não acredito que é só um clube árabe. Eu acredito que existem outros nomes querendo o Tiago Silva também, tá? Tiago Silva, galera, tem mercado apesar dos 39 anos de idade. Porque ele ainda joga uma barbaridade, tá? Então, ó, tenho certeza, certeza que mercado árabe está de olho nele, igual o Lessa falou. Ó, clube da MLS dos Estados Unidos. Ah, pá, tu pode ter certeza, meu irmão, certeza. Porque ainda mais toda a mídia que leva o Tiago Silva, né? Tiago Silva é considerado um dos maiores zagueiros da história do futebol, é isso. Ainda mais lá fora, né? Aqui no Brasil, talvez nem tanto. O Brasil brasileiro não dá muita ideia para o Tiago Silva, não sei porquê. Mas lá fora, nossa, eu já vi gente comparando ele com grandes zagueiros, assim, da história. É impressionante. Então, assim, galera, mercado ele ainda tem, tá? Então, assim, ele vindo para o Fluminense é realmente algo bem legal. Porque mercado ele tem. Se ele quiser fazer mais dinheiro ainda, ele pode. Ou na Arábia, ou nos Estados Unidos. Eu estou te falando. Certamente tem coisa dos Estados Unidos aí no meio. Até porque eles querem, né, dar um upgrade, trazer bastante marketing para o campeonato deles lá. Então, eu, rapaz, tenho certeza que tem clube da MLS também interessado no Tiago Silva e além de outros mercados. Tá bom? Então, por isso que é algo que a gente tem que ficar ainda muito com o pé atrás. Será que o Tiago Silva vai escolher voltar para o Fluminense? Porque é aquilo. De todas as ofertas que o Tiago Silva pode receber, a do Fluminense é a menor. Isso tu pode ter certeza. O Fluminense não vai pagar como o Árabe paga, impossível. Ou não vai pagar como um clube americano vai pagar. É impossível, tá bom? É impossível. Então, assim, se ele escolher voltar, porque o Fluminense realmente é gratidão aí, né, apesar dos 39 anos, o bicho está jogando um absurdo. Está jogando ainda muita bola, tá? Mas vamos ficar ligados aí nessa situação do Tiago Silva, belezinha? Então, galera, voltando aqui, a gente tem uma última informação para trazer para você. Vene Casagrande trouxe agora. Marcos Pedro. Marcos Pedro está de saída do Fluminense, né? Para quem não sabe, Marcos Pedro é um moleque de Xerém, ele tem 22 anos, né? É lateral esquerdo, né? E não se firmou no Fluminense, no elenco principal, e está deixando o Fluminense ir para o time do Eduard Duran. Ah, quem é da antiga sabe. Eduard Duran, né, que é o detentor da Tombense, meu amigo. Então, Marcos Pedro está indo para a Tombense até o fim do ano de 2024 por empréstimo, tá, gente? Então é isso. Não sei se vai rolar uma venda, mas é bem possível do Marcos Pedro, né, começar a... A galera tentar dar uma chance para ele e ele se destacar e o Fluminense vender. Fluminense que vai tentar vender, assim, vários jogadores que não vêm se destacando tanto. Fluminense vai tentar vender. O próprio Mário Bittencourt já deixou isso muito claro. Então é isso, formação do VN, o Marcos Pedro está indo para o Tombense por empréstimo, tá bom? Então, está de saída aí o lateral esquerdo. É claro, revelado no Fluminense, desejo tudo de bom para o Marcos Pedro, né, que ele venha mandar muito bem na Tombense, que ele venha começar a ganhar espaço e se destacar na sua carreira. Show de bola? Estou indo nessa! Beijo no seu coração, se inscreva, uma ótima semana para todos vocês. Para todos nós, né, pessoal? Deixa eu me incluir nessa daqui, porque mais uma cirurgia aí, diretor. Rapaz, seu Jesus. Se inscreva! Eu morro de medo de dentista. Não queria falar isso novo. Mas é isso. Um beijo no seu coração. A primeira foi? Foi de boa? Foi. Beijo, gente. Fiquem todos bem. Tchau. E valeu, pessoal. Vou tentar adiantar um vídeo para terça-feira, para a gente falar de algumas coisas aqui. Mas é isso. Valeu, galerinha. Fui. Tchau. 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 Tchau.